A gastrite, ela é uma inflamação do estômago. A gastrite geralmente é causada por uma infecção pela bactéria H. pylori e a gastrite, quando não é tratada, se tornando crônica, ela é o primeiro passo que pode um dia evoluir para um câncer de estômago. Como é que funciona isso? Então, a gente tem essa gastrite que ela se cronifica e, com o passar dos anos, ela pode se tornar uma gastrite atrófica e gerar uma alteração ali das células do estômago e vai representar uma lesão pré-cancerígena. Geralmente, essa transformação demora muitos anos, ao longo de uns 20 anos, e ela só gera câncer se você não fizer o tratamento. E nem todo mundo que tem gastrite, vai ter câncer no estômago. Isso é importante, mas ela é um fator de risco. Assim como alimentos embutidos, alimentos salgados, o fumo, o álcool, a gastrite também tem uma contribuição ao desenvolvimento do câncer gastro.